E agora vamos falar da Fórmula 1, nesse final de semana tivemos o GP da Holanda e quem tá chegando com todos os detalhes é o Thiago Fonhani. Antes da largada, a pergunta. Lando Norris finalmente largaria bem? É, não foi desta vez. Laca bem, Vestapen, larga pra subir a ponta. Norris acabou copiando ali na largada. Mas o inglês ficou tranquilo em segundo. Esperou 18 voltas para dar o troco em Max Vestapen. Norris, foguete não dá, é Lando Norris a sua ponta. Lando despachou o Max e abriu 6 segundos antes da troca de pneus. E depois disparou de vez, conseguindo mais de 20 segundos de vantagem. Enquanto isso, Piastri partiu pra cima de Leclerc para tomar o terceiro lugar. Não conseguiu. Lá na frente, sem preocupações, Norris não ligou para a torcida de Vestapen e venceu pela segunda vez. Lando Norris nunca prichou pra vencer na Holanda. E crava a volta mais rápida. O piloto da McLaren consegue diminuir para 70 pontos a diferença em relação a Max Vestapen. Agora, será que dá pra pensar no título mundial, Lando? Se entre os pilotos ainda tem jogo, no Mundial de Construtores, a McLaren ameaça ainda mais a Red Bull. Só 30 pontos de desvantagem. E aí, Max, o que tá acontecendo com a Red Bull? Vestapen vai ter a chance de reagir na semana que vem, no grande prêmio da Itália. Mas ele precisa combinar isso com o Norris, que está faminto por mais vitórias. Bom, chegou a hora de ir embora, o Jogo Aberto fica por aqui. E agora você fica na companhia do Paulo Carneiro, que tá chegando com o Bande Cidade em Goiânia e em boa parte do estado. Em Rio Verde, você fica com o Romulo César, que apresenta o Bande Cidade Interior. O Jogo Aberto fica por aqui. Eu volto amanhã. Amanhã, com o Theo José, a partir do meio-dia. Tchau.